Então, pra você ser uma candidata, né, nessas eleições mulher, você tem que ter no mínimo, no mínimo, no mínimo 70, 80 votos. Porque o cálculo é o seguinte, como é que você vai ser candidato e na sua família, por exemplo, você não tira os votos da sua família? Como é que pode? Eu sei que tem gente que não vota, mas tem que ter no mínimo 70 votos. Porque se você não tiver 70 votos, o Ministério Público vai estar de olho, vai lhe fiscalizar como é que você participou, quanto você vai ter que prestar contas, do que você gastou, da onde vêm os recursos pra você gastar. Então o Ministério Público vai estar de olho nisso aí. Mas principalmente, saber se realmente você está como candidata mesmo pra disputa, ou só de laranja.